Um advogado entrou armado na sala de ressonância magnética. Ele acompanhava a mãe, que fazia um exame. Por causa do magnetismo da máquina, a arma disparou contra o próprio advogado. Leandro Matias Novaes, advogado de 40 anos, acompanhava a mãe em uma ressonância magnética quando foi atingido após a própria arma disparar. O acidente aconteceu dentro deste laboratório que fica aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na região dos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, quando a máquina foi ligada, o magnetismo puxou a arma que estava na cintura do advogado e disparou, atingindo-o na região do abdômen. O paciente e o acompanhante devem sempre informar ou perguntar, quando existir qualquer dúvida, referente a qualquer elemento que ele tenha, seja de alguma cirurgia anterior que ele tenha feito, ou, inclusive, se ele quiser entrar na sala de ressonância com algum material. Neste caso, a arma é de metal, é um metal pesado. E aquilo que eu falei, quanto mais próximo do equipamento você está, maior a ação do campo gravitacional. Está aí o motivo de tantas perguntas. Na potência máxima, a máquina suga qualquer objeto de metal que se aproxima. Até uma cadeira quase vai parar dentro do tubo. Força suficiente para puxar um carro pequeno. É como um imã gigante que atrai com força alguns tipos de metal. Marca passo de paciente cardíaco para de funcionar. Aquele clipe de ferro para controlar a neurisma cerebral é atraído e pode sair do lugar. Nestes dois casos, o risco é altíssimo. Outros acidentes já foram registrados. Na Índia, um homem de 32 anos morreu depois de entrar na sala do exame com um cilindro de oxigênio que foi puxado pela máquina. Além do impacto, Rajag Mahu inalou uma quantidade grande de gás, o que causou uma lesão grave nos pulmões. Aqui no Brasil, um policial militar teve a arma sugada por uma máquina de ressonância. O agente fazia uma abordagem na clínica de Santa Catarina com a arma em punho quando foi puxado. A arma ficou grudada no equipamento do exame. Foi preciso uma equipe especializada para retirar. Acidentes com esse tipo de equipamento são graves, mas também são raros. O advogado Leandro Novaes foi socorrido ao Hospital São Luís, onde permanece internado. Em nota, o laboratório onde aconteceu o acidente disse que todos os protocolos de prevenção de acidentes foram seguidos. Tanto a paciente como o acompanhante foram devidamente orientados quanto aos procedimentos para acesso à sala de exame e alertados sobre a retirada de todo e qualquer objeto metálico. Eles afirmam ainda que ambos assinaram um termo de ciência com relação a essa orientação. Por meio da numeração, foi constatada que a arma estava registrada e o advogado possui autorização de porte. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na 14ª Delegacia, na região do Itaimbibi, que solicitou perícia técnica ao Instituto de Criminalística. O caso do advogado vai ser investigado pelo 15º Distrito Policial. Oitivas e diligências são realizadas para esclarecimento do caso.